E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. E se você é novo por aqui, por favor não deixe de subscrever aqui no nosso canal do YouTube e me seguir lá no Instagram. Estão aqui minhas redes sociais e vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, beleza? Compartilha, curte, subscreve, me segue lá no Instagram, bora tá mais junto e bora crescer o canal. Nosso canal tá quase atingindo 100k. Conta aí, hein? Ajuda a divulgar e bora lá! Show galera! Hoje vai ser o review dessa gaita fantástica e depois eu vou falar o porquê que ela é fantástica, tá? Então bora ver um pouquinho mais sobre a crossover, bora lá! Show galera! Então, a crossover vem nessa capa tradicional da Honor, com algumas informações que a gente já conhece, né? A arte aqui com o gaitista, atrás falando de cada gaita da Honor, as posições aqui, direito ao curso, tudo isso aí a gente já sabe, né? Então, bora ver nossa gaita aqui dentro. Lembrando que a capa e o case, tudo certinho, a gente vai ver lá na bancada também, tá bom? Então a crossover, ela não vem naquele case tradicional da Honor, vem nesse case de EVA, né? Com zíper, com a etiqueta aqui da Honor, muito bacana, tonalidade dó maior na caixa também tem. Aqui dentro, a arte que vem aqui, a arte que tem na capa mesmo, né? Crossover, da série Marine Bench, Made in German, Matthias Honor, vem aqui o elástico pra colocar no cinto e tudo mais, vamos ver lá atrás. E tá aqui a nossa gaita. A crossover, ela é uma inovação muito bacana da Honor, teve já, né, a Marine Bench, Marine Bench Deluxe e a crossover, veio aqui pra chegar com os dois pés no peito. Então a gente já vê que é uma gaita toda parafusada, tanto aqui das placas de cobertura, quanto lá dentro, tá bom? Lá dentro também é tudo com parafuso. O pente, a gente vê que é um pente todo trabalhado, é um pente de bambu laminado e ele é laqueado três vezes. Tripla laqueação, é melhor que um homo multiação. Então, laqueado três vezes, a gente vê como que é o bocal, o laqueamento, é muito legal. E eu vou falar pra vocês, o deslize na boca é incrível. Eu tô tocando essa gaita aqui já tem um bom tempo, ela chegou e eu falei, não, eu quero conhecer e testar bem essa gaita. Já tô tocando há muito tempo e é a gaita mais confortável que eu achei até hoje. Gostosa de tocar, de deslizar, todas as notas pegam bem no glissado, é incrível. Deslizar dela é fenomenal. E com essa questão, né, tanto do bambu laminado, triplo laqueamento, ela é extremamente resistente à água e às diferentes temperaturas. E é isso aí, placa em aço inoxidável pra não ter problema aí com corrosão, mas, claro, sempre que terminar de tocar, dá uma limpada, uma enxugada aí com a roupa mesmo, com a flanela, pra não ter problema aí futuramente, beleza? Lembrando, essa gaita você pode adquirir lá na For Music com o meu cupom GaitistaRB que te dá 5% de desconto, beleza? E não deixa de se inscrever aqui no canal, beleza? Ajuda aí. Então bora lá, bora ver o som da danada aqui. Vou fazer aqui a parte grave já emendando os bands pra gente poder ver a questão de vazamento e se é tranquilo de fazer bands ou não. Bora lá. Incrível, galera. Vazamento zero, não preciso nem falar. Projeção do som é muito, muito alto e forte. Aqui a gente tem uma traseira muito aberta e abertura nas laterais também, tá? Vou mostrar pra vocês lá. Então torna o som muito alto, muito alto mesmo. Essa gaita aqui, ela é incrível. Eu, particularmente, falo que é a minha gaita favorita da Rohner. Tô achando muito confortável de tocar, uma gaita confortável de segurar, a embocadura leve. Eu gosto de gaita com embocadura leve, né? Que a boca não fica tão aberta quando a embocadura é pesada, né? Tô gostando muito mesmo dessa gaita. Vamos fazer as notas oitavadas. Show! Acordes. Regulagem perfeita, perfeita. Muito boa mesmo. Vamos tocar a Suzana normal e oitavado. A Suzana normal e oitavado é preciso apertar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu fiz mais gostos, расскan nä, você! Até oitavado! tem queی lah! Show. Um Blues. Um Blues. Bom demais. Galera, tô apaixonado nessa gaita. Nem preciso falar da resistência da gaita. Tô tocando aí pra caramba, fazendo efeito pra caramba e a gaita continua intacta. É muito boa a qualidade, a resistência. Você pode comprar aí que vai durar por muito tempo essa afinação. Show! Bora lá na bancada agora abrir a gaita e ver como que é essa belezura por dentro. Bora lá. É isso aí, galera. Tive um problema de novo com a câmera. Tá difícil, hein? Então eu já tinha gravado o vídeo todinho. Tá aqui desmontado. Então vai ser o contrário. Eu vou montando ela dessa vez, tá bom? Então vamos lá. A gente começa aqui com o case dela, né? Incrível aqui. Muito bem feito. Resistente pra caramba. Ele é duro. Então a gaita vai ficar muito bem guardada aqui. Tem a tonalidade aqui de Dó Maior. A arte da Rohner tem a arte. É só desse lado. O case, o zíper, show. Vem aqui, né? As informações da gaita. O cuponzinho aqui pra você fazer o curso de graça lá no site. Nossa capinha. Embalagem da gaita. Tonalidade aqui em cima. Vem o gaitista. Todas as informações que a gente já conhece. Que é a mesma coisa das outras caixas, né? Da Rohner, tá bom? E tá aqui, ó. Aqui a gente tem as placas de cobertura superior e inferior. Todas em aço inoxidável. Gravação a laser. Muito bem trabalhado. A gente vai ver depois ela montadinha aqui pra ver melhor as aberturas. Aqui nas laterais, tá bom? Nosso corpo de bambu laminado. Com tripla camada de laqueamento. Então é uma gaita muito resistente. Assim como eu já falei. A nossa saliva. Diferenciação aí de temperatura. Porém, claro. Terminou de tocar? Bate. Deixa a gaita descansar. Não toque e já aguarda e vai embora não, tá bom? Vamos cuidar do nosso instrumento. E a gente vê aqui o laqueamento bem visível. Tá? Bem visível mesmo. Não sei se dá pra ver na câmera. E tem a gravação Roner aqui embaixo. Tá bom? E nossas placas de vozes. É a mesma coisa as duas, né? Mostrar aqui só uma. Muito bem regulada já de fábrica. Muito bacana mesmo, pessoal. Muito top. Algo bem legal que eu até comentei onde no vídeo que apagou. É que ela só é fixada, as placas de vozes aqui no corpo de bambu, só em três parafusos. A gente vê gaitas aí com cinco parafusos, sete parafusos pra vedação e fixação. Essa aqui é só nesses três. E é uma gaita sem vazamento. Uma gaita firme. Show, viu? A Roner tá de parabéns aqui com essa gaita. Pra mim, realmente, é a minha gaita favorita. Então, beleza. Vou montar ela aqui rapidinho pra mostrar ela aqui montada, vendo aqui mais de perto as saídas aqui de ar, beleza? Bora lá, então. Só pra mostrar aqui pra vocês, são só esses três parafusos que fixam e vedam aqui a nossa gaita, tá bom? Top demais. Só tem a marcação dos três, ó. Esses dois aqui é pra depois colocar as placas de cobertura. Então, não tem mais nenhuma outra marcação aqui na gaita, tá vendo? Show demais. Bora lá. Show, galera. Então, tá aqui a gaita montadinha. Aqui a questão das saídas. Vou mostrar tudo aqui, tá? Pra vocês a traseira e tudo mais. Tchau. 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 Se inscreva. Ah, e eu utilizei só essa chave Philips, tá? Tanto aqui para as placas de cobertura, quanto para os parafusos lá da placa de vozes, beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só escrever aqui nos comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por sua paciência, sua audiência. Bora estudar, bora tocar. Um grande abraço, uma semana abençoada para todos vocês e até mais. Fui!